Mas eu vou começar com a Camila Rodrigues, que acompanha a gente. A polícia pediu o bloqueio de um milhão de reais de várias pessoas suspeitas de participar de um crime a uma agência bancária de Anápolis. Camila, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Essa é a segunda fase da Operação Cacheiros do Sul, que justamente tem o objetivo aí de recuperar um milhão de reais que foi furtado em 2020 de uma agência bancária em Anápolis. A gente tá aqui com o Eduardo Gomes, que é o delegado que está à frente dessas investigações. Naquela época, sete pessoas chegaram a ser presas. Hoje, atualmente, só duas continuam presas porque elas também cumprem pena por causa do estelionato. Elas já foram condenadas. As outras respondem em liberdade. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutor Eduardo. Conta pra gente sobre essa segunda fase da Operação, que tem o objetivo justamente de recuperar o dinheiro que foi furtado da agência naquela época. Boa tarde pra você. Exatamente, boa tarde. Então, justamente isso. A finalidade é recuperar aí esse valor que foi subtraído na agência bancária. A gente sabe, através da lavagem de dinheiro, que as contas movimentam esses dinheiros, esses valores que foram subtraídos, e os investigados compram bens, né, pra curtir aí o valor que foi subtraído. Então, a finalidade dessa segunda fase foi justamente essa, recuperar o valor, né, através da bloqueio de contas bancárias, bloqueio de imóveis e apreensões, como foi feito aí de veículos de luxo e valor em espécie. Vocês cumpriram 15 mandatos de busca e apreensão em Joiville, Santa Catarina, na casa dessas pessoas envolvidas. E também pode ter a participação de parentes, já que esse dinheiro foi pulverizado pra várias contas. Vocês conseguiram rastrear essas contas. São de pessoas ligadas a essa quadrilha principal. Como é que foi justamente essa questão dessa busca também por essas pessoas que podem, inclusive, ser presas? Sim, com certeza. O crime praticado por eles, da lavagem de capitais, não é feito só pelas pessoas que furtaram, mas todas aquelas pessoas que ajudam a ocultar e limpar esses valores, né, tentando transformar em valores listos. Então, a operação também tem essa finalidade, identificar quem são as pessoas que participaram sabendo que estavam cometendo o crime, sabendo que aquele dinheiro era ilícito, recebeu esse dinheiro em suas contas e repassou pra outras contas justamente pra tentar dificultar aí o rastreio desses valores. Tem mais ou menos a quantidade de pessoas que fariam parte, né, desses terceiros aí que emprestavam a contas, que sabiam também dessa lavagem de dinheiro. A gente tem mais ou menos a noção da quantidade de pessoas que podem ser investigadas e podem ser presas? Sim. Então, além dos próprios pessoas que furtaram os valores, que também respondem pela ocultação de bens, os parentes envolvidos aí, em torno de 8 a 10 pessoas que emprestaram as contas, emprestaram o nome pra comprar veículos, todas essas pessoas respondem também pelo crime de lavagem de capitais. Oi, Eloares. Camila, só pra gente entender, o crime foi em Anápolis, né, só que as contas que receberam esses valores, elas são do sul do país, é isso? Exatamente, porque eles são de lá, por isso que a operação chama Caxeiros do Sul, que são pessoas que são de outro estado e vêm aqui pra Goiás justamente pra cometer esse tipo de crime. Então, eles são de Joinville, Santa Catarina, os parentes todos identificados, né, que receberam esses valores também, onde o dinheiro foi pulverizado, são de lá, eles também são de lá e eles vinham justamente pra cá pra cometer esses crimes, é isso? Sim, a gente, infelizmente, esse crime é praticado aqui no nosso estado, em sua grande maioria, 90%, por pessoas fora daqui. E muitas das vezes, do sul aí do país, por uma expertise que eles já possuem em função das montagens desse equipamento naquela região. Então, eles já têm um certo know-how na montagem, sabe exatamente como fazer esse arrombamento, de forma que vão pra lá e aí a gente tem que fazer a investigação e concluí-la com a prisão ou busca de apreensão nesse caso, lá na cidade de Joinville. Agora, o que chama atenção também, Aloares, é que nesse caso, quando aconteceu em 2020 em Anápolis, eles contaram com a participação dessas sete pessoas envolvidas aí nessa quadrilha, duas pessoas que eram funcionárias de uma empresa que oferecia os serviços de segurança para a agência bancária. Com essas pessoas, a polícia conseguiu apreender um valor significativo também, conseguiu recuperar uma parte desse dinheiro. Sim, boa parte do dinheiro dos bens já foi apreendido também nessa primeira fase e parte do dinheiro que foi em moeda estrangeira, no caso, euro e dólar, foi encontrado justamente com esses dois servidores, que era a parte da recompensa deles pelo auxílio no furto. Agora, eu falei aqui no começo que são só duas pessoas presas, as outras quatro, as outras cinco, né, são quatro, estão foragidas ainda ou não respondem ao processo em liberdade? Como é que está a situação dessas pessoas e se elas podem ser condenadas por estelionato e assim voltarem a ser presas? Sim, então, desses que foram identificados como envolvidos no furto, dois foram presos na operação e os outros dois estavam foragidos. Desses dois, um já responde em liberdade porque foi condenado apenas pelo furto qualificado e organização criminosa. A gente espera que em breve agora saia a nova condenação e agora pelo crime de lavagem de capitais, que tem uma pena até maior e possa cumprir aí em regime fechado. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Oloares. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia, ou seja, é comum nesses crimes de novo cangaço, de arrombamento de caixas, principalmente quadrilhas do sul e do norte do Brasil, que vem agir aqui no estado de Goiás. Obrigado, Camila, pela informação.